MÚSICA 2015 está a começar. E o MTV Amplifica saiu à rua para saber quais os desejos e expectativas dos portugueses para este novo ano. A passagem de ano correu bem? Correu muito bem. Desejos para 2015? Mais emprego. O meu desejo para 2015 é arranjar um trabalho bom. Continuar a trabalhar, que tudo corra bem no trabalho. E arranjar uma mulher que este 2014 foi muito fraco. Que venha de bom agrado e que menos tristezas e menos desgraças. Neste momento quero umas sapatilhas que vou agora comprá-las. Então vai acontecer. Sim. Agora, se pudesses falar com alguém que prevê o futuro, o que é que tu gostavas de saber sobre 2015? O que é que eu gostava de saber sobre 2015? Só continuar a ter trabalho. É isso. Queria saber se vou ser rica agora em 2015. 2015? É. É o ano. Queria saber se subiu ao Amsterdam. Queria muito ir. Se vou encontrar um namorado este ano. Se vai aparecer uma mulher e quem é que é essa mulher? Gostava de saber onde é que vou passar a próxima passagem de ano. Que é importante. Mas queres mesmo saber como vai ser 2015? É simples. Tudo o que realmente importa, a MTV amplifica. Como por exemplo, o futuro. Caprante! Dança! Olá, o meu nome é Patrícia Peixinho. Sou terapeuta da alma. Olá, eu sou a teróloga cartomante Margarida Fernandes. Estou aqui para vos lançar as câmeras. Eu sou o Mezil. O meu trabalho é ler as mãos das pessoas. Meu nome é Paula Pontes. E sou mãe de sangue. Olá, o meu nome é Ruth Fairfield. E sou astróloga para os pessoal. Zubi Zabano. Como vai ser 2015 para os portugueses? Nós, desde o 2012, que entrámos num portal cósmico muito grande, o que é que acontece? As energias do céu abriram-se completamente para as pessoas começarem a desenvolver e a criar estruturas. Não é bom, claro. Mas não vejo aqui trajeto isso a acontecer. Vejo as pessoas um bocado desorientadas, sim, ainda. A partir de abril, para o segundo trimestre, é que haverá uma grande abertura. 2015 não vai ser muito fácil. No entanto, penso que vamos mesmo ter aqui algumas evoluções. No entanto, vamos ter que saber manobrar muito bem determinadas situações. Vão aparecer muitos problemas. Cada país é regido por um signo, por uma matriz energética. E Portugal é peixes. Então, peixes têm o culto e o mito da passividade. Vem aí mais prisões famosos? Muita gente vai presa no sentido de... Porque elas próprias estão presas. Estão presas a este poder corrupto, que não faz sentido nesta época que nós estamos a viver. Vai haver aqui mais uma situação de prisão. Não é uma prisão normal. É mais uma procura para encontrarmos todos os mafiosos. É como se o povo português vai ficar cada vez mais desiludido. Quem ganha as legislativas? Eu consigo, mas não quero. Vou responder a isso. Não quer ser a pedrejada. Relativamente ao PS, PSD, que são aqueles partidos que toda a gente está à espera. Quando não ganha um, ganha outro. Realmente vai haver aqui um muito... Vai estar muito, 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 muito rinito. O cristiano vai ser um ano 8. Ok? É um ano 8. Das infinitas possibilidades. Ok? Então é... O 8 tem este símbolo que é... You get what you give. Aquilo que tu dás é aquilo que tu recebes. Mas, está tudo em aberto. Então, aquilo que tu me estás a perguntar, é uma coisa que vai acontecer quando tiver que acontecer. Quem ganha o Campeonato Nacional de Futebol? O Porto terá muito mais capacidade em ganhar este campeonato. Está bem? Não sei. Não queria dizer. Não queria falar sobre isso. Mas o Benfica, este ano, é complicado. Ele está a jogar bem. Vai ter ali um deslize e tal. Vai patinar. Isto também já é justo, não é? Sim. É suporte. É suporte. Claro. Ótimo. Cuidado que o Câmara é benfiquista. Então vamos ter aqui problemas. Como vai correr o ano para o Zen TV Link? A música vai se desenvolver imenso. Bandas novas a acontecerem. Muita coisa nova a entrar. Seja em Portugal, seja no mundo inteiro. Porque o cosmos rege o universo. Mas coisas boas vão aparecer. É. Com muita esforça, vocês têm muito agarro. Vão ter aqui uma luta enorme pela frente. A verdade é que vão conseguir ter capacidade de vencer estas lutas. Portanto, está muito bem. Vão surgir mais. Mais gente vai querer, ok? Depende agora da vossa criatividade com os programas, não é? Como vai ser 2015 para David Carreira? Ele tem aqui realmente uma estrelinha muito forte com ele. Tem uma proteção enorme. Não se pode deixar a bater. Porque ele às vezes é um bocadinho negativista. É certíssimo. Vai ter um ano. Isso é o miúdo de luz. E a MTV Portugal? O ano 2015 vai ser regido por Saturno em Sagitário. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser um ano brutalmente expansivo. 2015 vai ser um ano difícil. Bastante difícil. Mas realmente está em fase de não parar. Portanto, MTV tranquilo. Vão terminar umas coisas a acontecer em outras novas. O normal. Novos projetos. Novas conquistas. Viagens constantes. Coisas grandes. Vocês vão chamar muitas pessoas cá. Também como possivelmente vão conseguir alcançar outros voos. Ou seja, algo surgir de novo que vá desafiar os vossos participantes, os vossos espectadores. Prever o futuro é difícil. E no fundo, sabes porquê? O futuro será como tu o construís. Ok. Isso é B4, baby. Los compadres. É melhor não duvidar. B4 é carga. B de Big Nell. 4 de C4 Pedro é igual a B4. Quando os dois pesos pesados da música angoliana se juntaram, foi sucesso imediato. Só para teres bem noção, é melhor não duvidar. Chegou já às 12 milhões de visualizações do YouTube. É melhor não duvidar. Vou-te fazer mudar. Uma chance me dar. Comigo tu vais brigar. É melhor não duvidar. E depois do lançamento do CD-DVD Los Compadres ao vivo em Lisboa, um dos grandes concertos que os B4 deram em Portugal, eles estão de volta agora com um novo vídeo. O Donde da Noite tem estreia absoluta nas plataformas digitais da tua EMTV. Come on! Olha, Big Nell. O C4 Pedro é o que está aqui. Já temos os B4 aqui nos catórios da EMTV. Pessoal, antes de mais, muito bem-vindos. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo convite. E sejam bem-vindos ao Mundo B4. Vou começar por aí mesmo. Eu queria que vocês me explicassem os B4, C4 Pedro e o Big Nell. Toda a gente os conhecia independentes, mas depois juntaram-se e criaram estes B4. Como é que isto surgiu e porquê? Surgiu no último trabalho geográfico do C4 Pedro, que tem como título Calouro e Frio, eu participei num single promocional dele, que saiu em 2011. Foi a melhor ideia do século. E de lá para cá nós fomos fazendo vários shows. Então, em 2013, as pessoas foram sentindo que havia uma química muito forte, principalmente os fãs. Eu acho que resultou por causa da química que existe entre os dois, em palco. Eu acho que as pessoas acabaram por abraçar esse projeto de uma maneira muito positiva, tanto em África como na Europa, principalmente em Portugal. Temos estado a receber um carinho enorme do público português. Os B4 já se estão a tornar maiores do que vocês foram. Não, completamente, principalmente no mercado português e em várias comunidades lusófonas. Hoje temos mesmo 90% do público português. Então a gente sente que realmente o projeto aqui em Portugal está a se tornar muito grande. E tivemos vários momentos grandes, como ver o público português a cantar todas as músicas, do princípio ao fim. Isto para mim é algo incrível. Queremos acabar os B4 para nos no-aus mesmo. O projeto vai agora até finais de agosto, até o final de verão de 2015, nesse caso. Vamos continuar a fazer músicas, talvez uma ou outra música, vamos lançar singles novos para realmente poder sustentar o projeto até agosto. B4, um dos gigantes do novo som angolano. Se estás atento às nossas ofertas, fizeste o download do tema O Donde da Noite no site mtv.pt. Se não, tudo bem. Afinal de contas, o vídeo está em alta retação na tua MTV. E obrigado pelo carinho, MTV Portugal. Fiquem ligados, esse é B4. É melhor não novidar. A partir de agora, tudo o que realmente importa é MTV Amplifica. O Donde da Noite 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 no